Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, balançou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Lembra a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, boca de vampiro Se tu quer mais, meu coração Eu não quero mais, amor, me derrubindo Por favor, me perdoa, tô morrendo, desgraçada Simbora! Eu quero ver você sofrer Eu vou deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humildar Ficar correndo atrás de mim Simbora! Eu quero ver você sofrer Eu vou deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humildar Ficar correndo atrás de mim E vai desgraçada Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada Você não vale nada Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, até como você Você não vale nada, eu até como você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, eu até como você Não vale nada Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria porquê Eu vou deixar de ser ruim Eu vou deixar de ser ruim Eu vou deixar de ser ruim O que? Tudo o que eu queria Simbora! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chora-se humida Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu quero ver você chora-se humida Ficar chorando atrás de mim Você não vale nada Você não vale nada Tudo o que eu queria saber Tudo o que eu queria saber Você é cheia de dinheiro Mas eu não como você Você é cheia do dinheiro Mas eu não como você Tudo o que eu queria saber Simbora, vagabunda! Você é muito É muito vagabunda Você é muito Obrigado!